Oi gente, tudo bem por aí? Hoje, no primeiro vídeo do canal, vou ensinar vocês como faz babyliss em si mesma. Foi o vídeo mais pedido, então eu já fiz, em seguidinha vou rodar o vídeo pra vocês e eu quero ver todo mundo fazendo e comentando. Quem gostou, dá um curtir, se inscreve no canal quem ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho de notificações. O vídeo tá bem legal, tá bem simples e bem fácil de fazer. Então, vamos começar? A gente vai precisar de um babyliss. Esse que eu vou usar é o de 25mm da Taife, o curto. Prefiro usar ele pra fazer em mim porque ao longo eu acabo me queimando. E um pente ou uma escova, pode ser aquela escova raquete normal também. clips ou piranha. Vou usar duas piranhas e dois clips, aqueles de plástico, bem simples. Esses aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é dividir o topo, mais ou menos, quase que no final da sobrancelha, que é a parte mais alta. Depois, a gente vai dividir um pouquinho atrás da orelha, dando essa mecha aqui. E o outro lado. Agora, essa mecha de trás, a gente vai dividir em dois. Duas partes. Vou dividir bem no meio e vou fazer duas mechas, uma de cada lado. Agora, a gente vai pegar o babyliss. Eu vou abrir ele. Vou colocar meu cabelo no meio, entre a pranchinha e o babyliss. E vou girar pra trás. Posso soltar. Agora, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Agora, eu não vou mexer no cabelo. Vou deixar assim. Vamos passar pra lateral. Quem tiver muito cabelo, talvez precise dividir em mais mechas, tá? Sempre lembrando. Vou abrir aqui, colocar o cabelo no meio e vou girar. Eu fecho primeiro, antes de girar, porque eu acho que é mais fácil. Pra fazer na gente, é mais fácil assim. Segura a pontinha aqui, onde eu consigo. Deixo uma pontinha de fora. Conto mais ou menos até 15. E tiro. Vamos para o outro lado. Aqui, eu vou segurar o meu babyliss diferente, tá? Eu vou levar ele pra cima, mas eu vou girar ele pra trás também. Vou cuidar pra não escapar minha mecha. Vou cuidar pra não escapar minha mecha. Agora, o topo. Eu vou subdividir ele. Vou separar a metade. Essa mechinha bem na frente aqui da franja, a gente vai deixar preso ainda. Essa de trás, como eu tenho pouco cabelo, eu vou fazer uma mecha só. Vou deixar o meu babyliss deitado. Agora, aqui na frente, eu posso fazer pra trás também, ou já dividir aonde eu quero o meu cabelo. Vou pegar esse pedacinho que sobrou. Aqui na frente, eu não deixo muito tempo. Eu logo já vou tirando, porque eu não quero ele muito cachado, muito ondulado na frente. Essa daqui, eu vou fazer em duas partes. Aqui na frente, eu vou fazer em duas partes. Agora, tá na hora de abrir e passar um óleozinho. Vou pegar um óleozinho. Tô usando esse, da Letícia Rigolim, Clean Oil. Só um pouquinho na minha mão. Vou passar nas pontinhas. E já posso começar a abrir. Quanto mais eu abrir, mais onda ele vai ficar. Posso vir com aquele pente, no início, que eu usei pra dividir o cabelo, pra abrir também. Fica um efeito bem bonito. Bem natural. Só passar um fixador e tá pronto. Tchau. 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 Tchau.